Hora de brechó da Lúcia aqui no Feminíssima. Eu estou aqui com a Lúcia, que... Vou te dizer, né, Lúcia, essa tua loja aqui... Tá matando a pau, né? Tá linda, né? Tá bonita. Tá em plena 24 de outubro, gente, antes de chegar na Tokstok. A Lúcia montou uma loja, assim, incrível, com peças de brechó e peças de outlete. Peças de brechó e de outlete serão prazer receber as queridas convidadas da Carmen, que eu admiro o teu trabalho pra caramba. Agora é hora da jogação de confete. Não, mas tu sabe que é recíproco, porque eu vou dizer pra vocês, gente... A parceria é longa, né? É longa, a gente já se conhece há muito tempo, né, Lúcia? Não vamos revelar a matéria. Mas, eu acho... Poxa, deixa abaixo. Não registra isso. Tu tem noção? Tenho. Só de brechó, é uns 20. É verdade, Lúcia, mas 20 é uma coisa. A gente só melhora, tu viu como a gente tá melhor? Viu? Claro. Mas uma coisa, eu vou te dizer, assim, que eu acho que é importante, não é? Não basta tu ter uma loja, tu tem que ter um olhar treinado, assim, como o da Lúcia. Eu acho que a gente tem curadoria, é. E a curadoria do brechó, gente, a roupa nova é muito diferente da roupa usada. A roupa usada tem que ser muito mais primorosa, tu tem que ter um olhar muito mais apurado, porque a roupa nova, ela roda sozinha. O brechó, ele precisa ter mais cuidado, porque independe da data que a roupa foi feita, ela precisa estar em bom estado para ser reaproveitada. Eu acho que isso é fundamental. É, e eu acho que tu tem, assim, um olhar muito especial para isso, já muito treinado. Eu amo brechó. E fora, assim, ó, gente, que as peças de outlet também da Lúcia, que são peças novas, também são super bem escolhidas e com um preço extremamente especial. Ai, gente, sempre se preocupa. E eu vou dizer para vocês, eu acho que em Porto Alegre é a única loja que quando faz bazar tem film. Ai, eu vou me dizer. Olha, eu vou te dizer, eu não sei a concorrência, mas que tem, tem. Eu não tenho, o da Lúcia. Tem, tem. É mesmo, né? Que loucura. Pois é, agora o brechó da Lúcia consegue essa façanha, porque tem peças incríveis. E a Lúcia vai nos mostrar um pouquinho dessas peças. Vamos lá. Gente, a distribuição da loja, ela dá uma flutuada, de acordo com o número de peças que eu tenho de brechó e de outlet. Nesse momento, eu acho que eu estou equilibrada. Isso aqui, ó, nesse pão, tá? Isso aqui é tudo outlet. Isso aqui é tudo outlet. E assim, ó, os preços de outlet, eu acho que de 100 a 300, eu acho que é a peça mais cara, com exceção dos coletes de pele, que nós já estamos recebendo, que é um preview. Ah, eu adoro. O que é isso? Isso aqui, Lúcia. É lindo. Maravilhoso, isso aqui vai montar com gil, assim. E assim, ó, mistura peças de brechó, olha aqui, ó, 300 reais, 289, um paletó de brilho, mistura com uma calça destroyer do brechó, que é lindo. Ai, que lindo. Gosto muito disso. E eu vi de várias cores aqui. Várias cores. Tem prata. Tem verde lindo. Eu sem óculos é ótimo. 229. O que mais? Essas são peças de outlet. Isso aqui são peças de outlet. Olha que lindo. Perfeito. Eu vi também vestidos de recortes, que é um tem que ter da estação. Não é, Lúcia? É. Bom, de tendência de moda, tu entende tudo e mais um pouco, né? A gente ama moda. Tu vive moda também, né? Eu gosto. E amo. Essa aqui eu achei maravilhosa. Gente, o brilho continua pra nós. Não, e olhem a outra cor, ó. Viu como eu já tô assim, ó. De olho aqui, né? Olha que lindo. O jatá de olho. Isso aqui, ó, um cachecar. Fica maravilhoso. É uma blusa, ou tu pode fazer dele uma sobreposição, quase que uma gataia, um casaquinho. Quantos aqui, Lúcia? Sua senhora. Eu não tô enxergando, né? 119. Muito bom. Ó, gente, a loja é muito ampla. Aí eu preciso mostrar isso aqui, Lúcia, antes de qualquer forma. Não, olha as duas pegaram a mesma peça. Vocês estão acreditando nisso? Olha que coisa mais linda. Maria, nós pegamos a mesma peça. Que coisa? Isso aqui eu tenho sempre. Porque eu acho que gostei. É verdade. As loucas por roupa, né? Que coisa mais linda. Isso eu tenho sempre. E são as jaquetas pintadas. São jaquetas bordadas. São peças de ser o que pôs em verno e verão. Porque, assim, tu pode estar num tubo clássico alinhado, tu volta uma jaqueta, tu já dá um ponto mais irreverente na produção. E aí tu vai ver que tu pode comprar menos. Tu sabendo fazer aquele jogo, tu compra menos. Tu não precisa ter um armário lotado. Ai, que linda. Não, olha o que é isso. Que é esse paete fosco. São dois tamanhos de paetendo e por baixo é um tecido de brilho. Não, isso aqui vai continuar direto. Direto, né? E outra coisa, o modelo é uma bomber. Mas o tecido arrasou. Então faz aquele high-low, aquele contraponto. Lúcia, me diz uma coisa. Ai, que linda. Olha esse kimono. Ah, não. Olha esse kimono, que coisa linda. Isso aqui. Isso tá lindo, né? Um escândalo, Lúcia. Tá um escândalo. Tá um escândalo. O que tu ia perguntar? Lúcia, me diz uma coisa. Tu tens todos os tamanhos, não é? Tu trabalha com todos os tamanhos. Tenho todos os tamanhos. Mas na Outlet tenho todos os tamanhos. E no brechó é mais ou menos assim o que oferecemos, não é? E tu trabalha também com acessórios e calçados, não é? Calçado, um pouco menos. Porque tu tem que ter muito mais rigor na escolha do calçado. Com certeza. Às vezes o calçado tá novinho. Mas ele registrou o peso da pessoa. Sem dúvida. Aí já dificulta comercializar. E eu tenho assim, ó, que ocupar o espaço de forma que a cliente vem uma semana, vem num dia, no outro, já tem coisas diferentes. Então, assim, o espaço tem que rodar. Claro. Tudo tem movimento, tudo tem energia e atividade. Sem dúvida, gente. Isso é só uma palhinha do que tem aqui no brechó da Lúcia. Eu acho que o brechó da Lúcia é uma parada obrigatória pra quem ama moda, pra quem quer comprar bem, porque as peças são super bem escolhidas, a curadoria da Lúcia é incrível. E fora disso, assim, a gente pra... Hoje em dia, eu com mais de 16 anos de programa, a gente pra sugerir ou dar uma dica tem que ser uma coisa que a gente acredite muito. Você sabe também, fazer parcerias e se aliar, você sabe que eu acredito demais no teu trabalho, eu te admiro demais e essa loja, ela tá incrível e o que vocês viram foi preço de outlete, de peças novas. Imagina, então, o preço de brechó. Dá tempo de se dar uma vez pra pensar, né? Vamos mostrar o brechó um pouquinho? Tu acha que dá tempo? Vamos supor uma palhinha. Uma palhinha. Me disse, isso aqui não é uma tendência, isso aqui é uma tendência. Meu Deus, até pra provar. Prova. É bom a gente provar. Quanto um casaco dele até por brechó. Já que digo, olha que coisa mais linda, é isso. Super bom. Aquele ombro princesa, lindo, né? O que é esse brilho aqui que eu tô tendo? Viu que a gente pega as mesmas peças? Pois é. Viu, isso aqui é um vestido barbara-bela. R$149,00. Olha aqui, R$149,00 é um vestido barbara-bela. Não, acredito. É, coisa mais linda, né? Que coisa mais linda isso aqui, hein? Macacão e ônibus. É, brechó, mas tá com etiqueta. Isso é bem comum. Venho, venho conhecer. Tem que colocar um casacozinho, mas tá assim, espumante, geladinha. Não, e receber toda essa orientação da Lúcia, das meninas. Isso aí não tem preço, né? Aí, o que também tem nada. Antes da Toxtalk, então quem desce a 24 de outubro, do lado direito, antes da Toxtalk, uma loja enorme, linda de morrer, com uma vitrine maravilhosa, bruxó da Lúcia. Aguardamos. Tchau.